Olá, amigos e amigas do YouTube! Hoje eu estou aqui para contar para você um pouquinho sobre a independência do Brasil e algumas coisinhas mais. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou Glauco Werneck, professor de educação política, e hoje eu vou contar para você um pouco da história que é contada sobre a independência do Brasil. E mais adiante, vou contar aquilo que a história não conta, como a maior e mais antiga ordem secreta, ainda em exercício, a maçonaria, participou desse evento histórico. Então, se você já está gostando do tema, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, deixar aquele like e me seguir também lá no Instagram. A maioria das pessoas tem alguma noção de como ocorreu a independência do Brasil. Mas o fato é que ainda existem muitos mistérios e muita especulação sobre o assunto. Hoje eu vou tentar desvendar aqui com você alguns desses mistérios por detrás da história da nossa independência. Então, agora vamos direto ao assunto. Primeiro, o que a história conta. A independência do Brasil foi declarada no dia 7 de setembro de 1822. E com ela, o Brasil determinou o fim do laço colonial que existia com Portugal, declarando-se, portanto, como uma nação independente do domínio exercido pela coroa portuguesa. No final de 1807, a família real portuguesa mudou-se aqui para o Brasil por conta de uma invasão francesa, pois Portugal teria quebrado as regras do bloqueio continental determinado por Napoleão Bonaparte. Essa transferência, que na verdade foi uma fuga, fez com que a família real transferisse também todo o aparato administrativo de Lisboa para o Rio de Janeiro. Agora que a família real já estava aqui, era necessário investir no desenvolvimento do Brasil. Então, uma das primeiras medidas adotadas por Dom João VI foi decretar a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Na prática, essa decisão colocava fim no monopólio comercial que existia e garantia aos comerciantes instalados aqui no Brasil a possibilidade de comercializar, por exemplo, com a Inglaterra, a grande potência comercial do mundo na época. Além dessas mudanças na economia, a mudança da corte portuguesa para cá trouxe mudanças também para a cultura e a ciência. Foram construídos teatros, universidades, bibliotecas, etc. A condução do processo de independência foi arquitetada principalmente por José Bonifácio, uma vez que ele conseguia influenciar muitas das decisões tomadas por Dom Pedro I. Na verdade, quase todas elas. Por fim, veio o rompimento oficial. Uma carta com novas ordens de Portugal chegava ao Brasil, com um tom muito ríspido, com diversas críticas aos privilégios brasileiros. Eles exigiam o retorno do príncipe regente e chamavam José Bonifácio de traidor. Essa nova carta fez a esposa de Dom Pedro I, a dona Leopoldina, convocar uma sessão extraordinária, onde ficou decidida a independência do Brasil. Bom, se você chegou até aqui, acredito que não tenha tido muita novidade. Foi mais para relembrar os fatos mesmo, né? Então agora eu vou contar o que a história não conta nos livros. Lembra do José Bonifácio? Pois é, ele era um eminente maçom. Foi o primeiro grão-mestre da maçonaria aqui no Brasil. No dia 13 de maio daquele ano de 1822, o Senado da Câmara, atendendo uma sugestão da maçonaria, concedeu o título de protetor e defensor perpétuo do Brasil ao príncipe regente Dom Pedro. Para você ter ideia, algumas das lojas maçônicas naquele ano só admitiam candidatos à iniciação que se comprometessem com o ideal de independência do Brasil. Em 2 de agosto de 1822, Dom Pedro foi iniciado na maçonaria, adotando o nome histórico de Guatmosim, passando assim a fazer parte do quadro da loja Comércio e Artes na Idade do Ouro. Em 5 de agosto de 1822, por uma proposta de Joaquim Gonçalves Ledo, outro proeminente maçom que presidia os trabalhos daquele dia, foi aprovada e realizada a cerimônia de exaltação de Dom Pedro ao grau de mestre maçom. Olha só que chique, né? E bem rápido, né? No dia 20 de agosto de 1822, que por sinal é quando se comemora o Dia do Maçom aqui no Brasil, uma sessão extraordinária foi novamente convocada por Joaquim Gonçalves Ledo. Nesse dia, ele fez um fervoroso discurso demonstrando com sólidas razões que as circunstâncias políticas da pátria, do rico, fértil e poderoso Brasil exigiam a proclamação da independência como a âncora da salvação do Brasil. Tentei aqui dar a mesma ênfase do discurso, mas não rolou muito, né? Ainda nessa sessão, foi fixada a data de 12 de outubro, o aniversário do príncipe regente, para a solenidade da proclamação. Com tudo isso, no dia 23 de agosto de 1822, numa outra sessão maçônica foram nomeados os comissários que deveriam ir tratar de assuntos nas províncias de Minas, Pernambuco e Bahia. No entanto, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, ao receber sua correspondência dos emissários Paulo Bregário e Antônio Cordeiro, tudo se precipita. O príncipe regente recebe a notícia de que a corte portuguesa exigia o seu regresso imediato e a prisão de José Bonifácio. A princesa Leopoldina recomendou prudência e pediu a Dom Pedro que ouvisse o seu ministro, o José Bonifácio, que, por sua vez, aconselhou o príncipe, dizendo só há dois caminhos a seguir. Partir para Portugal imediatamente e entregar-se como prisioneiro da corte portuguesa ou ficar e proclamar a independência do Brasil. E, além disso, o seu irmão, Dom Miguel, já era vitorioso lá em Portugal e falava sobre a deserdação de Dom Pedro I. E assim se consolidou o processo de independência da nossa nação. Eu tentei apresentar aqui para vocês os fatos mais relevantes sobre o tema para não deixar o vídeo tão longo. Mas eu acho que deu para você perceber o quão influente foi o papel da maçonaria no contexto da independência do Brasil. Além, é claro, de uma série de interesses políticos e econômicos. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.